E aí, tudo bem com vocês? Você está aqui no canal, quem quer consegue rir, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade nos projetos, sim, nos projetos, nós já falamos aqui de projeto arquitetônico, projeto estrutural e agora nós vamos falar sobre projeto hidráulico. Se você não viu esses vídeos e tem interesse, então corre lá na nossa playlist, porque está muito legal, construindo do zero, sem mais delongas, bora para o vídeo? Bom pessoal, nós vamos falar aqui agora do projeto hidráulico, o que é e para que serve? Então, bom, basicamente o novo projeto hidráulico consiste em todo um sistema de abastecimento residencial, predial, então é isso, é basicamente isso, não tem muito o que se falar do projeto hidráulico, mas que é tão importante quanto os demais. Bom pessoal, no projeto hidráulico eu costumo dizer que, na maioria das vezes, menos é mais e mais economia também. Lembrando que eu estou falando aqui para um público aí que tem pouco conhecimento, que está começando agora e que por acaso quer tirar algumas dúvidas em como economizar aí nos seus projetos. Então, vamos lá. Primeira, uma das primeiras coisas que se deve evitar aí bastante no projeto hidráulico é observar aí as conexões, sim, estar atento aí às normas hidráulicas e evitar ao máximo aí algumas conexões, aquelas que tem 90 graus, porque a grande maioria dos problemas vai estar ali. Bom pessoal, o que eu costumo dizer ali, a questão dos problemas, o que eu costumo dizer é acerca do projeto hidráulico. O projeto hidráulico, o interessante é a gente fazer ele tentando visar o máximo de eficiência possível e também reduzir os custos, economia, sim, porque as conexões, a parte hidráulica, querendo ou não, ela é honorosa, ela sai cara se não for bem projetada, bem planejada. Então, o que dá para se fazer é otimizar esse processo. Como que foi feito aqui, eu gosto de citar muito aqui a nossa obra aqui do Quem Quer Concede. Como que foi feita a parte hidráulica aqui da, por exemplo, da nossa cozinha. Nós fizemos aqui a integração, nós integramos, nós unimos a parte hidráulica da cozinha com a área de serviço, com a lavanderia. Então, nós usamos ali as mesmas tubulações, as mesmas conexões, o esgoto praticamente vai no mesmo sentido, nisso nós conseguimos economizar bastante, inclusive na manutenção. Então, sempre que eu vou dar dicas para alguém sobre como economizar na obra, é sempre integrar os ambientes o máximo possível. Então, às vezes eu vejo aí algumas conexões hidráulicas, com aquele tanto de tubulação, aquele tanto de conexão, aquele vai e vem, aquele tanto de curva. Aquilo não é legal, aquilo não é bonito, na verdade ali está sendo um custo altíssimo. Então, pense bem, é no começo da tua obra, é lá no desenho, é lá na planta arquitetônica, que lá também vai estar dimensionado todos, como os da tua casa, a cozinha, a tua lavanderia, onde é que vai ficar o teu banheiro. Ali também você já vai ter uma noção de quanto vai gastar. Sim, porque se você quer os ambientes muito bem separados, distantes um dos outros, pense que você também vai gastar a linha elétrica, a linha hidráulica e nos demais. Mas se o gasto não é problema para você, então tranquilo, mas vamos lá. Então, no projeto hidráulico, a gente vê também ali, vamos por a parte do banheiro, no nosso caso aqui, que é um sobrado. Então, nós planejamos ali o banheiro, na parte de cima aqui do nosso sobrado mesmo, para que ele viesse se encontrar, de modo com que a gente não gastasse tanta tubulação e que fosse prático. Então, tudo vem lá de cima e desce aqui no nosso lavabo, que é o nosso banheiro aqui da parte de baixo. E nós vamos colocar aqui algumas imagens, né, a Luana vai colocar aí algumas imagens para vocês verem como é que foi feita aí a nossa tubulação, a nossa conexão central aqui do banheiro, a parte de esgoto do banheiro. Veja aqui, as conexões não foram complexas, foram simples, respeitando aí as normas, né, utilizamos aí curvas em 45 graus, né, Nós utilizamos aí também junções em Y, né, e na parte aí do esgoto sanitário aí nós utilizamos as tubulações aí de 100 milímetros, que é, tem que ser. E não fizemos muita curva, né, ela veio reta, veio contínua, veio linear, isso faz com que o fluxo do esgoto aí não tenha barreiras, né, então a probabilidade de entupir é muito pequena, é mínima. Então a gente tem que projetar aí a questão da hidráulica, tentando otimizar ao máximo possível, respeitar a queda, porque precisa ter uma queda excelente ali no que a gente fala ali da parte de esgoto, nem queda demais e nem pouca queda. Porque se a queda for muito grande, o que acontece? A água do esgoto vai e os resíduos elas ficam para trás, então tem que ter uma queda razoável, tá bom? E é na parte de hidráulica que a gente também trata ali a questão da água, você já pensou aí na sua casa, você vai separar a água quente da água fria e a caixa d'água, como é que vai ficar? Vai ficar em cima da sua casa, vai ficar aí no seu sobrado, na sua laje? Você já estudou a questão da estrutura? Sim, você já estudou a estrutura para colocar essa caixa d'água em mil litros que eu sei que você está querendo colocar aí. Então é basicamente isso pessoal, não tem muito o que se falar aqui na parte de projeto hidráulico, é sempre verificar ali a questão das caixas de gorduras, porque você vai ter que ter, vai ter manutenção sim e evitar gastos desnecessários. Pessoal, vamos falar de um ponto aqui interessante no projeto hidráulico, ainda falando da questão do esgoto. A gente sabe que aqui no Brasil a maioria das cidades não tem um tratamento de esgoto adequado, e aqui na nossa região é a mesma coisa, a maioria das cidades aqui no Brasil não tem um tratamento de esgoto adequado, você sabia disso? Pois é, não é só na sua região. E como que é feito a questão do esgoto e como que é resolvido? Normalmente a gente utiliza o que? Aquelas fossas sépticas, aquelas fossas negras, enfim. O que a gente faz? Normalmente cava-se ali, o buraco, tem vídeo aqui no canal, tem vídeo aqui no canal de quase tudo, eu até cavando, ensinando como é que cava uma fossa. Então tem vídeo aqui no canal, mostrando como é que cava uma fossa. Então pessoal, quando você não tem ali o tratamento de esgoto, urbano, etc, então a gente tem que utilizar dessas fossas, né? E eu quero trazer para vocês uma solução sustentável, ecológica, correta, que vai ajudar o meio ambiente, que não vai poluir e que é excelente. É isso daí que nós vamos colocar agora. O biodigestor. E nós temos vídeo aqui no canal falando sobre o biodigestor. Você não conhecia, não sabia nada dele, não ouviu falar, ou para que que serve? Tem vídeo aqui detalhando, não é o assunto do vídeo, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. Pessoal, o biodigestor, de forma resumida, ela serve para tratar aí o teu esgoto doméstico, sim. E ele não vai emitir aí poluentes no solo, porque ele vai tratar todos os resíduos aí da sua casa e ainda vai gerar dois subprodutos, que é o biogás e o biofertilizante. Olha só, ficou curioso? Então vai lá no nosso canal, acesse o link, vai ficar aqui nas descrições e veja que é muito legal. E não é caro, o custo-benefício compensa muito. Falando ainda de projeto hidráulico, tem a questão da água, da chuva, sim. E naqueles períodos chuvosos, como é que vai fazer a questão da drenagem da água aí no seu quintal, no seu terreno. E sem falar na questão do aproveitamento, você já pensou em aproveitar a água da chuva? Então, é no projeto hidráulico que a gente vê tudo isso. Bom pessoal, nós acho que não temos mais, acho que a gente já abordou bastante o assunto da parte de hidráulica. Se ficou alguma dúvida, ficou sugestão, falei alguma besteira, deixe aqui também nos comentários. Mais uma vez, se não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho das notificações e acompanhe os demais vídeos dessa lista que está excelente. Muito obrigado, valeu e tchau.